Amém! A visão da escada Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã E chegou a um lugar onde passou a noite Porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar E a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar E sonhou E eis que uma escada era posta na terra cujo topo tocava o céu E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela Eis que o Senhor estava em cima dela e disse O que Deus disse? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai E o Deus de Isaac E esta terra que estás deitado te darei a ti e a tua semente E na tua semente será como pó da terra E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul E em ti, na tua semente Aí eu queria que você focasse esse finalzinho agora Que é onde nós vamos continuar o trabalho aqui agora Em ti e na tua semente serão benditas Todas as famílias da terra Vamos ler isso todo mundo junto? E em ti e em tua semente serão benditas Todas as famílias da terra Isso inclui a minha e a sua, amém? Diga a minha família É bendita do Senhor Pai, nós queremos e precisamos da tua palavra Sem ela nada podemos e nada conseguimos Cobre-nos com tua presença santa Para que neste dia sejamos mais que vitoriosos Em nome de Jesus Diga amém Dê um aplauso ao Senhor bem forte Glória a Deus Só para a gente introduzir no pensamento Que a gente vem encaminhando nos últimos dias E às vezes você veio hoje Não pegou os outros Estava de férias Voltou agora da praia Ai, como é que está? Só para você começar a entender Mas pode procurar na internet A gente tem os últimos Semana passada Vale a pena assistir Escuta Deus se coloca no topo da escada E libera uma palavra para Jacó Essa palavra é uma bênção Mas é uma bênção diferente E por que é uma bênção diferente? Porque existem bênçãos que são temporais E existem bênçãos Que são eternas Diga amém O que é uma bênção temporal? Cura Cura é uma bênção temporal Pensa comigo assim Só para introduzir o pensamento Todo mundo que Jesus curou No seu ministério terreno Está morto Ou seja A cura é uma bênção Temporal As bênçãos de provisão Por exemplo Ah Quantas vezes eu orei Para pagar o aluguel do templo Da igreja E Deus mandava a resposta O que que acontecia Trinta dias depois? Eu precisava pagar de novo É uma bênção Momentânea Ela atua por um período de Tempo Não é verdade? São bênçãos Que vêm para vir a gente Glória a Deus Por isso Oh Senhor Ah nós precisamos De um teclado novo Para a igreja E desde que abriu a igreja Nós já oramos por uns Dez teclados novos Já veio Já quebrou Já foi embora Já gastou Já ficou obsoleto Ficou velho Foi embora Veio outro Foi embora Veio outro Esse aqui hoje Bacana Legal Está na bênção Mas logo o que vai acontecer Vai embora Vai vir outro Porque é uma coisa Passageira Mas existe algo E o que Deus falou aqui com Jacó Era algo que Jacó ia morrer Seus filhos iam morrer O tempo ia passar E não ia parar Ia chegar em mim E em você É uma bênção Que não é momentânea Não é um socorro Não é um ajuste Não é passageira São bênçãos Que Deus proferiu aqui Que vão permanecer Na vida da gente Diga glória a Deus Primeira bênção Bênção da descendência Ele diz assim Eu vou abençoar Os seus descendentes Deus é um Deus Que abençoa A nossa descendência Ora A Bíblia diz assim Eus do 20 Eu Visito com maldade Com maldição Até a terceira E quarta Geração Dos que me aborrecem Mas eu Abençoo Até mil Gerações Dos que me amam E me servem A bênção Da família É uma bênção Que se estende Irmãos Daqui a três Quatro gerações Provavelmente Os meus descendentes Talvez Nem saibam O meu nome Se você fizer Uma pesquisa Aqui hoje Dificilmente Você vai encontrar Dois ou três Por cento Aqui Que consegue Falar O nome Quatro gerações Pra trás Fala Vô Bisavô E daí Pra frente Já enrosca Mas a bênção De Deus É algo Que você Passa E ela Continua Na sua Descendência A segunda Bênção Que a gente Viu ali Que ele dizia assim Vai pro norte Vai pro sul Vai pro leste Vai pro o oeste Vai romper Fronteiras Expansão Crescimento Semana passada Foi muito legal E aí ele termina Esse versículo Dizendo assim Em ti E na tua semente Serão benditas Todas as famílias Da terra Diga comigo Influência Diga de novo E mais forte Influência Influência Influenciar É algo Extraordinário E nós estamos Aqui pra isso Nós somos Chamados Para Influenciar O que ele Disse hoje O que ele disse Aí se cumpre Hoje A influência Do povo No mundo A gente vive Sobre algumas Influências Todo pensamento Do mundo Hoje Ele é organizado Em cima Do pensamento Romano Do pensamento Grego E do pensamento Judeu Há hoje Um estudo E o ocidente É quase que todo Formado pelo pensamento Judaico Cristão Olhe quantas Pessoas Chamadas José Nós temos No Brasil Olha quantas Mulheres Chamadas Maria Nós temos No Brasil É fruto De uma Influência De um pensamento De um pensamento Passado De um pensamento Comunicado Transmitido Compartilhado E a igreja Queridos Precisa entender Que nós somos Essa influência Positiva Para o mundo De que você Foi chamado Para influenciar E não Para ser Influenciado Eu temo Hoje Pessoas Que por uma Pseudo Desculpa De evangelização Cada dia Se parecem Mais com o mundo Tem mais Semelhança Com o mundo Cada vez Está mais Parecido Com o mundo Em vez do mundo Desejar Parecer Conosco O chamado Para influenciar Significa Que nós Estaremos Seguros Daquilo Que estamos Pensando E qual É A crise De uma Igreja Que não Influencia São aquelas Pessoas Que não Estão Seguras Ou Fundamentadas No seu Pensamento E tudo Que não Está Nem seguro Nem Fundamentado Em uma Verdade Existe Algo Que ele Precisa Resolver Que é a Dúvida A dúvida É o veneno Da alma É o contraponto Da fé É a oposição Da crença E em nome De Jesus Eu quero orar Aqui hoje Você nunca mais Vai ter dúvida Da sua Posição Em Cristo Jesus Eu quero orar Para que você Esteja seguro E quem Está seguro Influencia Não é Influenciado Hoje Quanto tempo Ontem Ah sei lá Essa semana Eu estava Conversando Com um líder De uma Grande igreja De jovens Amigo meu E a gente Falando do Bombardeio Que o mundo Tem E eu perguntei Para ele Quantas horas Você tem Com eles Por semana Ele tem De duas A três Horas Por semana Para influenciar E todas As demais Horas Da semana O mundo Tentando Influenciar Nós Precisamos Ser firmes Ou não Vamos Influenciar Ninguém Ele disse Em ti E na tua Descendência Serão Abençoadas As famílias Da terra E eu lhe pergunto Quem aqui é Descendência De Abraão Levante a mão Está escrito Por Cristo Somos Descendência De Abraão E o que nós Estamos fazendo Pelas famílias Que estão A nossa volta É problema meu Estou cuidando Da minha Mas ele Diz que Em nós Aqueles Que estiverem A nossa volta Serão Abençoados Diga assim Por minha fé Por minha Crença Por meu Posicionamento Pelo meu Pensamento Quem estiver A minha volta Será Abençoado Há um princípio Importante Para você Estabelecer Isso É uma frase Que eu Sempre digo Repito aqui Na igreja E ela Precisa Entrar Dentro De você Diga assim O que eu ouço Cresce Dentro De mim O que eu falo Cresce Ao meu redor Conseguiu guardar? Duvido Conseguiu? Então fala aí Um, dois, três São Duas etapas Eu preciso primeiro ouvir E tudo que eu ouvir Vai crescer dentro de mim Porque a palavra é semente Diga a glória a Deus A palavra pregada é semente E se encontra um bom coração Estou pregando Marcos capítulo de número quatro A palavra pregada é semente E se encontra um bom coração O que ela acontece Cresce dentro da gente A trinta A sessenta E a cem por um Ou seja Transborda E o que eu falo Cresce a minha Volta Qual é o segredo então? Ouvir E compartilhar Diga comigo Ouvir E compartilhar Irmãos Nós precisamos Compartilhar As verdades Que Deus Tem nos dado Nós Precisamos Compartilhar As verdades Que Deus Tem nos dado Uma das coisas Que você avalia Quando vai comprar Um imóvel É a vizinhança Sim Ou não Sim ou não Dependendo das casas Que forem construídas Ao redor da sua Você pode não fazer nada Na sua casa E o valor dela vai Subir Sim ou não Dependendo Da vizinhança Que você tiver A sua volta O valor da sua casa Vai Descer Ou Subir Sim Ou não Agora eu lhe pergunto Ainda que seja Por uma ganância imobiliária O que você tem feito Por quem está A sua volta Qual a palavra Você tem Liberado Para fazer A diferença Do que está A sua volta Quando você Coloca o seu filho Dentro de um colégio É importante Perceber O que é a vizinhança E o que vai estar No entorno Daquele colégio E eu lhe pergunto De que maneira Você tem Abençoado Aquela região Eu quero te dizer Deus colocou você ali Para ser um representante Do seu reino Para ser um farol No meio da escuridão Para ser uma ponte Onde não há caminho Para ser bênção Para quem está Ao seu redor Existem Abençoadores E abençoados Abençoadores E abençoados Existem Pessoas que são Benção E existem Pessoas que são Abençoadas Ser abençoado É bom? É Ser bênção É melhor O que que é ser Abençoado É assim Olha Eu vou E dou algo Para o pastor Brito Um presente Para o pastor Brito O pastor Brito Foi Abençoado E eu sou Benção O que que é melhor Ser abençoado Ou ser bênção Aí você vai entender Uma frase de Jesus Melhor é Do que Porque quem está dando É bênção Quem está recebendo Só é Abençoado Quando Deus Vai falar com Jacó Ele está dizendo Jacó Eu não quero te dar Uma bênção Como quem recebe Eu quero te fazer A Ben Su A Ben Por isso Deus disse Abraão E tu Serás Abençoado É isso? É isso que está escrito? É isso que está escrito Para Abraão? E tu serás Uma Benção Lembra que eu disse Agora na oferta Vale aqui Ajudadores E ajudados Os ajudados Estão sendo Abençoados E os ajudadores Ajudadores Vem de Deus Para eles E reparte Quem está à volta Deus quer levantar Uma igreja Que não seja Abençoada Uma igreja Que seja Uma Benção Não uma igreja Que recebe Não uma igreja Que é ajudada A maioria de nós Chegamos na igreja Precisando ser Ajudados Mas até quando Vamos ficar nesse estágio De precisar Ser Ajudado Nós estamos Entrando em um novo tempo Nós seremos A-ju-da-do-res Eu quero levar você Hoje Querido A um outro nível Espiritual Querido Vem para receber E você vai receber Venha para oferecer E você vai desfrutar De Ah, você não está entendendo O que eu estou falando ainda Venha para receber E você vai receber Venha para oferecer E você vai experimentar Algo na sua vida Que você nunca Experimentou Porque o ajudado Recebe Na horizontal Está limitado A medidas humanas Mas o ajudador Recebe na vertical Ele prova Das medidas De Deus Quando Deus mudou O cativeiro De Jó Vamos lá Jó 42 Me acompanhe Jó 42 Todos acharam? Verso de número 10 Ok? O que que diz aí? E o Senhor Virou O cativeiro De Jó Quando? Quando ele Oferecia Ou quando ele Recebia? A vida dele Não mudou Antes Mudou Depois Quando Jó Quando Jó Passou a dar Jó Precisava Sim ou não? Família Arrasada Saúde Arrasada Finanças Arrasada Mas ele Ele se levanta E entende Ajudadores E ajudados Ajudados Recebem do homem Ajudadores Recebem de Deus Eu fui chamado Para receber Benção Ou para ser Uma benção Eu fui chamado Para ser Uma Benção E eu quero Aqui Levante a sua mão Tu és Uma benção Em nome Do Senhor Você É celeiro É canal De Deus Na terra Jesus Para deixar mais claro Porque ele é imbatível Mateus Capítulo de número 5 4 versículos Uma vitória muito grande Eu já vou até Encerrar com este Fica para a semana que vem A gente Entrar no próximo versículo Verso 13 14 15 E 16 Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com o que há de salgar Para nada mais presta Se não para ser lançado fora E ser pisado pelos Homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre um monte Nem se acende A candeia E se coloca Debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz A todos Que estão na Casa Verso 16 Importante Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está Nos céus Jesus está dizendo Assim Ó Tradução BP Se o mundo Não sentir Por vocês O sabor De servir A Deus Se o mundo Não provar Através de vocês O gosto De servir A Deus O sal Tem muitas Propriedades A propriedade De gerar Sede A gente podia Fazer uma outra Pregação Da sede A propriedade De conservar Não é isso? Toca sal Lá na carne Lá E ela fica Conservada Mas Olha o texto O texto Está falando De sabor Se o sal Se tornar Insípido Perder o Sabor Para que Que ele serve? Para nada Para ser Jogado fora E pisado Pelos homens Aqui tem Coisas Poderosas Nesse versículo Deus Chamou Você Para que As pessoas Sintam O sabor De servir A Deus Gosto Estou falando De gosto Da pessoa Diz assim Que coisa gostosa É a vida De quem serve A Deus É sabor Para o mundo Servir a Deus E nós Fazemos Do serviço A Deus O que? Meu Deus Irmãos Nós ainda Somos Medievais O que é medieval? Medieval É um período Da história Chamado Era das trevas Onde mil anos O mundo Não evoluiu E por mil anos Por que O mundo Não evoluiu? Porque A palavra De Deus Foi limitada Medieval É a gente Ainda Viver No tempo A gente Vem para a igreja Evangélica Mas traz Muita coisa Da religião Romana Olha a cara De um crente Orando Filma Um Orando A gente Faz uma cara De dor Já notou? Tudo que a gente Refere a fé É dor Sofrimento Sacrifício Penitência Servir a Deus É sabor Alegria Parâmetro Entre religiosidade Servir a Jesus Vou te contar um Então os discípulos De Jesus No sábado Entra no milharal Pega as espigas Oh, usando milharal Aqui só de exemplo Se não já os teólogos Vão vir no meu pé Eu tinha milho Plantado naquela região Só um Entra lá E vão pegando As espigas Vão tirando os grãos E vão comendo Aquela festa Aí o pessoal Chegou assim Oh Seu discípulo Não lava a mão Antes de comer não? Seu discípulo Pega o grão Aí Um sábado? Oh Seu discípulo Não Porque tudo Na religião É fazer a coisa Meio que Sim ou não Pessoal E o mundo Vai olhando Que chatice Esse negócio De ser crente Ser crente É a coisa Mais maravilhosa Deliciosa Preciosa Desse mundo Coisa Boa É acordar Domingo de manhã Vim pra casa De Deus Cantar louvores Ao Senhor Aí vê Os hino Da religiosidade Eu estava olhando Uma irmã Cantando assim Qual o sabor De ser crente? E o mundo Olha assim E fala assim Ah isso aí Não presta pra mim não E o mundo Faz o que Com o crente Que não tem sabor? Pisa Deixa eu dizer pra você Você Tem uma missão Mostrar pra esse mundo Que é saboroso Delicioso Gostoso Servir A Deus Servir a Deus É bom demais Servir a Deus É uma alegria E em mim E na minha família Serão abençoadas Todas as famílias Da terra Ele segue E diz assim 14 Vós sois A luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade Edificada Sobre um monte Nem se acende A candeia E coloca Debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz A todos Que estão na Casa Todo mundo Vai ver Se a luz Brilhar Em nós Todo mundo Vai ver Se houver Luz Na nossa Vida Agora Luz Não fica Em lugar Baixo Luz Fica Em lugar Alto Vamos elevar A nossa Vida Queridos Vamos subir A nossa Vida Amados Porque Jesus Ninguém Meu irmão Acende Uma vela E coloca De parte Um balde Um borco Balde Assim Coloca a vela Lá dentro Faz isso Tem sentido O que que eu faço Eu pego a luz E coloco ela No lugar Alto E quando a luz Está no lugar Alto Eu quero liberar Essa palavra Sobre a tua vida Deus vai elevar A sua vida Sua missão É estar no lugar Alto É brilhar A sua luz É fazer Resplandecer A sua luz É viver A luz De Deus Na sua vida O Senhor Vai te colocar No lugar Alto Para que você Possa dar luz Aos demais Que estão A sua Volta Quando ele Fala de sabor Ele fala De sensação Quando ele fala De sabor Ele fala De Gente Qual a sensação Que as pessoas Têm Quando vê A sua maneira De viver Isso eu não estou Aqui para me Preocupar Com os outros Então você está No lugar Errado Porque cristianismo É se preocupar Sim Primeiro com o que os outros Vão pensar E depois com o seu próprio Bem estar É renunciar Pelo próximo É favorecer O outro Que tipo de influência Temos sido Eu e você Qual a sensação Que as pessoas Têm Quando experimentam Da nossa fé É gostoso É saboroso O outro caminho É a referência Diga comigo Luz É referência A cidade Sobre o monte Se torna Uma Referência A luz Na sala Colocada No lugar alto Traz o que? Traz E nos permite Ver as cores De tudo Que está à volta O que Deus Está querendo Chamar essa igreja Hoje Em ti E em tua descendência Serão abençoadas Todas as famílias Da terra Quem está A minha volta Precisa ser abençoado Por aquilo Que eu sou Eu sou Uma bênção Em nome De Jesus Quem está A nossa volta Precisa Ser Abençoado Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Fique de pé Por favor Eu vou fazer Uma oração Para você Coloque a mão No seu coração Hoje aqui Ser tu Uma bênção Há pessoas Que entraram Na igreja Para receber Mas eu te digo Hoje Deus te eleva E te posiciona Você vai Passar a viver Para Oferecer Tu és Uma bênção Em nome Do Senhor Tu és Bendito Em nome De Jesus E quem Estiver A sua volta Vai ser Influenciado Pela Graça De Deus Em sua Vida Pela Graça De Deus Em sua Vida Pela Graça De Deus Que está Em ti Trevas Não vão Prevalecer Aos arredores Da tua Casa Pela Graça De Deus Que está Em ti Trevas Não vão Prevalecer No setor Onde você Trabalha Pela Graça De Deus Que está Em ti Esta nação Vai começar A ser Mudada Pela Graça De Deus Que está Em ti Pelas palavras Liberadas E sua Maneira De viver Quem estiver A sua Volta Vai provar A luz Do Senhor A luz De Deus A luz Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Levante a mão Para o céu E diga assim Eu recebo A bênção Da influência Eu vou Influenciar Ter posicionamento Eu não Serei Levado Pelas correntes Pelos ventos Pela moda Pelas filosofias Eu viverei A minha fé Firme e sólida Como uma cidade Edificada Sobre o monte Diga Diga Minha luz Eu vou levar Cada vez Mais alto A minha luz Eu vou Deixar brilhar Para a glória De Deus Diga amém Dê um aplauso Ao Senhor Vamos adorar a Ele Glória a Deus Pai eu quero orar Por toda esta igreja Aqui reunida Agora Há no nosso Espírito A Deus O desejo De te servir De te adorar Senhor nos ensina A ser influência Onde estivermos Influência positiva Influência de bênção Nos dá certeza Nos ensina A passar certeza Confiança Nos ensina A Deus A levantar A favorecer A vida de todos Que estão conosco Senhor Que ó Deus A nossa maneira De viver Não gere dúvida Não gere escândalo Que a nossa maneira De viver Meu Pai Não gere ferimento Não gere mágoa Não gere confusão Que a nossa maneira De viver Meu Pai Gere fé Gere ousadia Gere sede Vontade Pela Tua Palavra Senhor eu quero orar Neste dia Meu Pai Para que venha Vem o Teu Espírito Vem o Teu Poder Vem a Tua Graça Vem o Teu Favor Meu Deus Que lá no lugar de trabalho O Teu Servo Seja Pensa Que seja como Jacó Eu estou declarando Uma visitação No Teu Trabalho Hoje Deus vai te usar Para ser bênção Onde você está E vem um texto Ao coração Agora Ei Dá uma glória a Deus Porque é muito forte O que está acontecendo Aqui É uma unção Meu Deus Não sei se você consegue sentir O nível de mudança Que isso traz Para a nossa vida Que tem que trazer Para a nossa família Para a nossa casa Um nível de bênção Um nível de bênção Me lembrei de um texto Aqui agora Referindo-se ao próprio Jacó Olha o que Labão Diz para ele Então lhe disse Labão Se agora tenho achado Graça aos Teus olhos Fica comigo Tenho experimentado Que o Senhor Me abençoou Por amor De Ti O Labão Entendeu Que Jacó Tinha levado bênção Para a casa E para a fazenda dele Gênesis 30 27 Olha Fica comigo Não sai não Você está entendendo? Olha Desde que você assumiu Essa loja Abençoou Olha Desde que eu Contratei você Estou sendo abençoado Eu lembro de um dia A gente tinha mudado Para um apartamento Ali no Tatuapé E passou alguns dias Uma mulher procura a Érica E começa a chorar A Érica não entendeu nada Sentava no sofá Da sala de casa Começou a chorar Ela disse assim Tão diferente De você Eu não posso Tratar você Como eu trato Como eu trato Pessoa normal Eu preciso Falar com você Tem alguma coisa Diferente Em vocês Deixa eu dizer Para você Isso aqui Se agora Tenho achado Graças aos teus olhos Fica comigo Tenho experimentado O Senhor Me abençoou Tua causa Quem somos nós? Nós levamos problema Ou levamos solução? Nós apresentamos Pensa ou maldição? As pessoas Nos querem por perto Ou nos querem longe? Quem é você? Eu sou benção Se tu Uma benção Tira da nossa vida Jesus Aquilo que prejudica E acrescenta Senhor Aquilo Que abençoa Diga pra quem Tá perto de você Melhor é dar Do que receber Vão pra casa? Abençoar? Vão pra uma semana Pra abençoar? Pra fazer a diferença? Quem entende isso Quem ficar do seu lado Vai ser abençoado Quem se aproxima de nós Vai ser abençoado Porque Deus nos fez Pra ser assim E se a gente não for assim É humilhado Mas se a gente for abençoado Nós vamos ser desejados Procurados Diga glória a Deus Isso vai acontecer com você Põe a mão no seu coração Diga Meu Deus O que tiver de ser mudado Dentro de mim Pra que eu de fato Seja uma benção Onde eu estiver Assim seja Assim seja Você crê nisso? Dê um aplauso a Jesus Glória a Deus Aleluia Eu serei uma benção Onde eu estiver Amém